Um grande amor Começa agora Tudo é um sonho lindo pra mim Você entrou na minha história O amor não escolhe a hora Pega a gente e deixa assim As emoções estão nessa estrada Pra se viver a todo momento Quando vem a madrugada Coisas lindas são faladas Nosso amor é mesmo assim Eu e ela Eu e ela Somos dois apaixonados Caminhando lado a lado Nesse amor sem fim Eu e ela Eu e ela Somos mais que dois amantes Cada dia mais que antes E desse amor Você entrou na minha história O amor não escolhe a hora Pega a gente e deixa assim As emoções estão nessa estrada Muita se viver a todo momento E quando vem a madrugada Coisas lindas são faladas Coisas lindas são faladas Nosso amor é mesmo assim Eu e ela Eu e ela Eu e ela São dois apaixonados Caminhando lado a lado Nesse amor sem fim Eu e ela Eu e ela Somos mais que dois amantes Cada dia mais que antes Nesse amor Eu e ela Eu e ela Somos dois apaixonados Caminhando lado a lado Nesse amor sem fim Eu e ela